Bem galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal, provavelmente não deve ser pedido de inscrito. Esse daqui é uma coisa que eu tô querendo trazer, porque eu sei que deve ter alguma inscrita no canal e eu não faço tanto personagem feminino assim. O vídeo em questão de hoje é pra mim modelar a Mulher Maravilha, que eu acho que é a personagem feminina que é mais, digamos, famosa assim, dentre o universo mais nerd, digamos. Tipo, o universo de super-herói, fictícia, etc. E a separação de membros da Mulher Maravilha é semelhante a, digamos, a bruxa que eu fiz uma vez há 500 anos aqui no canal. Que no caso é um corpo mais fininho, mais esguio, as coxas são um pouquinho mais largas e os braços são mais finos. E assim, o corpo tá desse jeito meio estranho, porque a gente vai adicionando massinha no corpo. Então por isso que eu já fiz ele fininho desse jeito. O pescoço, vocês podem fazer um pescoço um pouco compridinho assim mesmo, ó, dessa forma. Aí a cabeça, vocês vão modelar a massinha em uma forma mais ou menos de um 9 desse lado. E de frente tem que ficar parecendo um ovinho, ó. Vou segurar de cabeça pra baixo que é mais fácil, ó. Tem que parecer um ovo de cabeça pra baixo, ok? Então vamos começar essa aventura. E é a primeira vez que eu tô fazendo um personagem feminino. Que no caso é um heró, uma heroína no caso. Então eu tô meio perdido aqui de como que eu posso começar. Bem, vamos adicionar um pouquinho de massinha aqui na lateral do corpo. Porque ela tá um pouco fininha demais aqui, ó. Desse jeito. E comenta aí embaixo, vocês preferem qual chip? Batman com Mulher Maravilha ou Superman com Mulher Maravilha? Eu prefiro muito mais o Batman com ela, porque combina mais. Combina mais e sem falar que o Superman já tem a Lois Lane. Então, né, conseguiram entender? É isso. Ó, e aqui na parte de trás do corpo, a gente adiciona um pouco de massinha, tom de pele, ó. Dessa forma, pra dar um pouquinho mais de volume aqui. Desse jeito, aqui nas costas. A gente pega uma bolinha de massinha e adicionamos aqui. Ó, a gente pega uma bolinha aqui assim, adicionamos aqui. Pra fazer um musculozinho. Porque a Mulher Maravilha, ela é musculosa, não dá pra negar. Até porque é forte pra caramba. Se possível, bate de frente com o Superman. Ó, a gente alisa aqui dessa forma. Desse jeito, ó. Mais ou menos assim, ó. A gente deixa um pouco mais sutil. Aqui. Aí, para a parte dos seios, eu vou usar a massinha vermelha. Até porque a armadura fica por cima... Fica bem por cima mesmo. Tampa bastante. Ainda bem, não tem como o meu vídeo levar um disparo de shotgun. Aí, a gente pega uma bolinha de massinha vermelha. Colocamos mais ou menos aqui. A gente dá uma achatadinha um dos lados aqui da bolinha. Pra ele ficar mais bem aderido, a gente só coloca aqui. Não se preocupem que depois é só dar uma aderida melhor, uma alisada. E aí, fica tudo bem. Aí, é só fazer duas vezes essa mesma bolinha e colocar do outro lado. Aí, o braço, a gente pega um pouquinho de massinha e adicionamos aqui para fazer o ombro dela. Ó, desse jeito. A gente adiciona um pouco de massinha aqui assim. Dessa forma. Ok. Desse jeito. E se tiver começando a ficar um pouco estranho, galera, é porque tá no começo da modelagem. Depois, eu vou ir adicionando mais massinha. Vou ir arrumando alguns pontos aqui da modelagem. Daí, aqui o bíceps, a gente coloca um pedacinho de massinha, ó. Um pouquinho mais. Tô tentando não deixar muito largo e volumoso os músculos assim. Porque tem que ser uma coisa mais esguia. Tem que ser uma coisa mais, digamos... Não vou dizer... Como que eu posso dizer? Hum... É uma coisa, uma pessoa forte, porém não é aquela mega definição. Tipo, os personagens de Bach. Conseguiram entender? É, acho que eu cheguei bem no ponto que eu tava querendo. Aí, a gente adiciona um pouquinho mais aqui, ó. Dessa forma. Desse jeito. Comenta aí embaixo, galera. Qual é o filme da DC que vocês estão mais ansiosos? Filme ou série, tanto faz. Que vocês estão mais ansiosos para ver esse ano ou o ano que vai lançar futuramente. Um que eu tô bastante ansioso é o Besouro Azul. Que tá aparecendo bem da hora. Tá bonito. O traje do Besouro Azul. Eu tô achando bem interessante. Ó, e aqui no antebraço a gente adiciona um pouco de massinha, ó. Dessa maneira. E aí, a gente adiciona aqui também. Ah, e só pra explicar o laço da verdade, eu não vou fazer, tipo, ele completamente desenrolado. Eu só vou deixar ele no quadril dela. Até porque, vamos concordar, o laço da verdade é, digamos, uma arma bem ruinzinha. É interessante pra saber a verdade dos outros e pra prender alguém. Mas como combate, não é muito bom não. É tipo, pra segurar é da hora. Pra agredir mesmo, pra se defender, pra se proteger, não deve ser muito útil não. Tanto é que eu vou fazer ela com uma espadinha. Tipo, no filme da Mulher Maravilha, sabe? Mas não o segundo. O primeiro. O primeiro que é mais legal, mais bonito, mais da hora. Daí, a gente adiciona uma bolinha de massinha aqui atrás pra fazer o volumezinho do cotovelo dela. Daí, ok. A mão eu vou deixar pra fazer depois, porque eu vou fazer uma aberta e uma fechada. Aí eu também tenho que fazer o bracelete, enfim, é todo esse rolo mesmo. Daí, ok. Aí a perna dela, vocês vão fazer uma parte de massinha tom de pele. E o resto, que é a panturrilha e a canela, vocês vão fazer com a massinha vermelha, ó. Dessa forma. Ah, e mais uma coisa, por eu estar fazendo ela mais puxada pro filme, então ela não vai ter todo aquele exagero que tem nas HQs. Entenderam? Bem, bem assim mesmo. Daí a gente deixa mais redondinha aqui a coxa dela. E adicionamos um pouco de massinha aqui na parte de trás. Ok. A gente adiciona um pouco de massinha aqui. Desse jeito. Aí a gente afina um pouco a canela aqui. Aí o pé dela, o pé ela usa uma bota, isso daqui é tudo uma bota, tipo um salto. E eu prefiro muito mais, eu quis fazer muito mais ela puxada pras HQs mais recentes, que ela usa uma espadinha e também que ela tem uma... A roupa dela parece muito mais uma armadura. Porque é mais bonito. Sinceramente, eu não gosto do traje antigo, tipo daquela série de TV antiga dela. Eu acho aquele traje muito feio. Me desculpe se você gosta, mas é uma opinião minha. Eu acho muito estranho. Eu prefiro muito mais uma coisa mais realista. Com alguns detalhes parecendo uma armadura, feito de metal. Aí o pé dela a gente deixa mais ou menos nesse formato. Porque vai vir as partes amarelas. Desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim, o pezinho dela. Aí é só ir adicionando massinha e alisando, que aí vai ficar tudo certo. Continuando a modelagem da Mulher Maravilha, só que eu tenho que dar uma explicação. Eu tive que arrancar as pernas dela, pra poder modelar melhor aqui, pra fazer os detalhes. Como podem ver, essa daqui é a perna que já está finalizada. Então nós vamos continuar aqui com a outra. E também o tronco dela, eu já fiz o outro braço. Já fiz aqui o detalhezinho, que eu vou ensinar pra vocês na cintura, porque é o mesmo processo. E também os braceletes aqui dela, é o mesmo processo. Pra fazer os dedos da mão, é basicamente o que? Deixa eu dar uma focada. Vocês basicamente vão precisar pegar minhoquinhas de massinha de plastilina, tom de pele. Minhoquinhas bem pequenininhas e fininhas. Até porque são dedos femininos, então é mais delicadinho e fininho. Aí a gente coloca assim, ó. Dessa forma. Aí. Aí a gente adere aqui assim, ó. Desse jeito. Pronto. Daí a gente dá uma dobradinha aqui. Uma dobradinha aqui. Quase no final do dedo, mais pra ponta. Ok. Aí o bracelete e esse detalhe aqui, e também essa parte aqui da perna, é tudo o mesmo processo. É tudo uma coisa muito parecida. Logo mais eu ensino a fazer a mão fechada, que como vocês puderam ver, uma tá aberta e a outra tá fechada. Então é o seguinte. A gente pega pedaços da massinha amarela. Primeiramente nós vamos fazer aqui a joelheira dela. A gente faz um triângulo dessa forma, ó. Desse jeito. A gente faz um triângulozinho assim. Então a gente posiciona aqui. Dessa maneira. Daí. E a gente não pode fechar por completo esse triângulo em volta da perna. Tem que deixar um espacinho aqui atrás. Daí a gente retira o excesso. Dessa forma. Desse jeito, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Ok. Tá. Agora a gente pega uma tirinha de massinha amarela. Deixa eu dobrar aqui a pontinha, só pra ficar mais reto. E colocamos aqui, assim, em frente à perna. Ah, e é o mesmo processo pra esse retângulozinho aqui amarelo de massinha. E a gente agora apenas recorta. Dessa maneira. Pronto. Quase caiu. Quase foi embora ali a tirinha que eu tô usando. Ok. Dessa forma, ó. Vai ficar mais ou menos assim. A gente dá uma apertadinha, só pra ficar um pouquinho mais larga. Ok. Agora a gente pega um pedaço menor, uma bolinha praticamente, da massinha amarela. Achatamos dessa maneira. Desse jeito, ó. Aí a gente deixa uma coisinha mais redonda, que essa daqui é a joelheira mesmo. Que ele fica bem em cima do joelho. Aquela parte ali é tipo uma proteção a mais. A gente deixa mais ou menos assim e colocamos aqui na perna, ó. Dessa maneira. A gente dá uma achatada aqui pra deixar mais bem aderido. E na tirinha de massinha, ó. A gente dá uma aderida. Dessa maneira, ó. Aí a gente achata aqui assim. E fazemos aqui o recorte. Um recorte entre muitas aspas, né. É mais uma divisão mesmo. Aí. Mais ou menos assim. Nas laterais da perna dela, a gente vai fazer um recorte com uma esteca. No caso, eu já fiz dos dois lados. Que é pra aparecer a parte aberta. Por onde ela coloca a perna dentro da bota. E ao solado da bota, vocês vão ter que colocar completamente. Vão ter que substituir completamente por massinha amarela. Dessa forma, ó. Desse jeito. E tem que ir colocando e aderindo. Até ficar tudo na mesma altura. A ponta do pé tem que ficar embaixo. E a parte de trás tem que ficar bem lá no alto. Ok? Aí a ponta do pé e o calcanhar aqui. É o mesmo processo para os dois lados. A gente basicamente pega a massinha amarela. Fazemos uma pequena minhoquinha mais ou menos assim. Achatamos. Desse jeito. E colocamos mais ou menos aqui, ó. Dessa forma. Ok. Aí vai ficar mais ou menos assim. Desse jeito. E eu acho da hora colocar a Mulher Maravilha na mitologia grega. Como se ela tivesse a origem ali. Eu acho da hora. Eu não sei se isso tem desde a versão clássica dela. Ou se foi só adicionado mais recentemente. Mas eu acho da hora. Aí vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente pega uma esteca. No caso eu vou estar usando um bisturi. A gente faz uns recortes aqui assim, ó. Dessa forma. Pronto. Vai ficar mais ou menos dessa maneira. Agora... Ih, rapaz. Sumiu. Tinha separado um monte de minhoquinhas pretas. Mas sumiu tudo. Enfim. Vou fazer alguma aqui pra mostrar pra vocês direito, ó. A gente pega uma minhoquinha de massinha bem grande. E recortamos dessa maneira. Ok. Aí a gente vai colocando ao longo da perna dela, ó. Dessa forma. Pronto. Aí aqui na parte de trás, acima do joelho, a gente coloca aqui. Dessa forma, ó. Aí... Vai ficar mais ou menos assim. Ok. E recortamos o excesso. Dessa forma. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim. Aí ao longo da perna dela, em alguns pontos, eu vou pegar a outra perna aqui. Pra mostrar pra vocês como é que tem que ser. Vocês vão ir colocando essas tirinhas de massinha preta. Dessa forma, ó. Tem que ser duas no pé. E três na lateral da panturrilha, ó. Dessa forma. E aí vai estar finalizada as perninhas dela. Ok. Então vamos continuar aqui no tronco. Pra fazer esse detalhe, também o bracelete. É só ir colocando massinha de pouquinho em pouquinho. Até ir preenchendo toda a parte do antebraço. E essa parte aqui do tórax dela. Ok. Aí a saia dela, vocês vão precisar fazer o que? Vocês vão pegar tiras de massinha azul. Ó. Dessa forma. Ok. Vão ir achatando dessa maneira. Desse jeito. Achata aqui. Daí achata essa parte. E a ponta vocês deixam desse jeito. Às vezes você tem que fazer tipo um triângulo. Uma ponta mais triangular, assim, ó. Ok. Vai ficar dessa forma. Ó. Mais ou menos assim. Aí na casa de vocês, vocês vão fazendo. E deixando bem bonitinho mesmo. Assim, bem lisinho e certinho. Mas por enquanto é basicamente isso. Aí é só ir colocando ao redor da cintura dela. Dessa forma. E dar uma leve aderida na parte de cima. Ok. Daí vai ficar mais ou menos assim. Aí o... Nesse bíceps dela, ela tem tipo um... Um anel? Alguma... Não é bem um anel. É tipo uma pulseira no bíceps. Desculpa se eu estiver errado, mas é isso que me remete. É isso que me faz pensar. É tipo um bracelete no bíceps. Não. A gente coloca mais ou menos assim. Dessa forma. E comenta aí embaixo, galera. Qual é o tamanho do laço da verdade? Porque, sério. Tem em vez que parece que o laço da verdade tem uns 50 metros de comprimento. Sério. O negócio parece que desevolui no meio da batalha. É muito estranho. Na hora que ela usa. Que ele estica lá longe e depois ele volta assim. É muito estranho. E agora a gente pega a esteca. Fazemos o que? Nós temos que fazer um recorte aqui. Ao redor da base do bracelete. Dessa forma. A gente faz um recortezinho aqui. Desta maneira. Aí. Ah, para começar a fazer o bracelete. Vocês vão fazer uma coisa semelhante ao que a gente fez na parte interna da joelheira. Esse triângulo aqui. Só que vocês vão colocar na lateral do antebraço. Bem próximo do cotovelo. Aí o resto é só ir aderindo mesmo. E completando com a massinha amarela. Aí a gente faz um recorte aqui assim. Dessa forma. Aí. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente faz dois recortes seguindo até a ponta do antebraço. E conectando aqui ó. Dessa forma. Dessa maneira. Ok? Pronto. Vai ficar mais ou menos assim o antebraço. Aí na cintura dela vocês vão ir colocando. Depois que vocês terminarem de fazer a saia. Vocês vão colocar o cinturão dela que é em formato de W. No caso é só para representar aqui do jeito que eu estou colocando. Mas vocês vão pegar tirinhas de massinha amarela. E ir cortando no formato. Até ir encaixando pecinha por pecinha. Mais ou menos assim ó. Vocês vão ter que tipo cortar em ângulo em alguns pontos. E posicionar dessa forma ó. Alguma coisa mais ou menos assim. Porque é em formato de W. E o W tem todas aquelas voltas assim. E etc. E é basicamente isso. O laço da verdade é basicamente uma minhoquinha de massinha amarela. Eu não deixei muito comprido. Ele só ficou muito aberto aqui enrolado. E é só deixar nesse formato mesmo. Que é para colocar na cintura dela. Ok? Aí agora para fazer a mão de punho fechado. É basicamente o que? Eu já ensinei nos vídeos de massinha de biscuit. Mas ensinando aqui de novo. De uma forma mais simples. Vocês vão basicamente fazer o que? A ponta do antebraço vocês vão ter que modelar. De uma forma que fique quadrada. Aqui assim ó. Dessa forma. Daí então vocês vão fazer um recorte. Em ângulo. Dessa maneira. Apertando a massinha apenas. Aí vão fazer mais um recorte aqui. Aqui. E aqui. Dessa forma. Ok? Daí tem que fazer esse mesmo processo dos dois lados da mãozinha aqui. Dessa forma. Isso daqui é uma forma mais simples de fazer. Aí a gente recorta aqui. Faz a separação dos dedos. Dessa maneira. Isso daqui é só uma marcação. A divisão dos dedos mesmo. A gente faz com uma ferramenta que é a pontinha de silicone. Que faz os dedos ficarem digamos mais arredondados. Não. Eles ficam diferentes. Daí a gente vai empurrando aqui ó. Um pouco da massinha. Na parte da frente. E vamos alisando dessa forma. Pra ir fazendo aqui o escalão. Aquele. A base das falanges ó. Dessa forma. Aí o dedão. Eu vou tirar daqui mesmo. Pra fazer o dedão. A gente basicamente pega uma minhoquinha de massinha branca. De massinha branca não. De massinha tom de pele. Colocamos aqui. Achatamos dessa forma. E aderimos a base dessa maneira ó. Vai ficar mais ou menos assim. Pronto ó. Ok. Isso daqui é uma forma mais simples. Aí você na casa de vocês. Na casa de vocês. Vocês podem demorar um pouquinho mais. Fazer bem mais. Bem feitinho do que o que eu fiz.